Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós vamos hoje tratar de mais uma questãozinha interessante sobre os decretos, especialmente o decreto 2479, onde nós discutiremos o prazo máximo da sanção de suspensão, tá bom? Eu também quero convidar vocês a conhecer o nosso curso de questões comentadas inéditas sobre a legislação especial para o TJ Rio. Para adquirir é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Combinado? Pessoal, sobre a questão da suspensão, o decreto estadual 2479, D79, prevê que a pena de suspensão, ela vai ser aplicada em determinados casos. Quais são estes casos? Falta grave, desrespeito a proibições que pela sua natureza não ensejarem pena de demissão, então veja que a suspensão é uma sanção intermediária antes da demissão, reincidência em falta já punida com repreensão. Além disso, o parágrafo primeiro trará para nós a pena de suspensão, o máximo. A pena de suspensão, ela não pode exceder a 180 dias. Então, o máximo 180 dias, certo? Parágrafo segundo, o funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, tá? Então, olha que a suspensão, o que que ela ocasiona? A perda de todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Tivemos uma questão em 2011 que cobrou o seguinte, a pena de suspensão de um funcionário será aplicada, dentre outros motivos, em caso de falta grave. Nós vimos que é uma das hipóteses. O artigo 296, ele determina que a pena de suspensão, ela será aplicada por um período máximo de letra A, 120 dias, B, 180, letra C, 90, letra D, 240 dias, ou letra E, 150 dias. Ora, neste caso específico, nós sabemos que o período máximo é de 180 dias, tá bom? Essa, então, foi a nossa dica de hoje, tempo máximo de suspensão. A gente fica por aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba professorbrunoeleitoral e no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais!